Nada funciona. Eu não queria acreditar. Não me atrapalhe. Droga! Isso pode ser minha destruição. Demorou muito tempo. Desculpa, mas agora tudo terminou. Está tudo bem. Começou. Kurama! Eu vou derrotar você! Já ouvi esses argumentos antes. Você sabe o que deve fazer. Eu sei o... Naruto. Eu não pude tocá-lo. Moruto! O que foi? Ainda posso te ferir! Agora é sua chance! Eu vou derrotar você! Eu vou derrotar você! Eu vou derrotar você! O que houve? Vamos lá! O que foi? Devia ter me matado enquanto ainda tinha chance! Cala a boca! Uma coisa que eu devia ter previsto! Eu vou ensinar uma coisinha pra você! Eu vou ensinar uma coisinha! Eu vou ensinar uma coisinha! Eu vou ensinar uma coisinha! Eu tô finalmente negro É isso aí Vamos juntos, fulano